Opa! Chegou alguém aí! NWM8032G Beleza, vamos lá! Já chegou trocando, né? Ok, vou desenvolver aqui meu B2 Fazer o desenvolvimento normal dessas peças, né? Troco duas e já desenvolvo algum, tá certo! Querido, você não lembrou de levar meu cropped, né? Não lembrei de levar seu cropped, como assim? Ah, blusinho lá na Nike que você trocou Ah, sim, mas hoje, pô, cheguei pra gente ver o negócio lá, né? Cheguei a sair mais cedo até pra gente poder ver o negócio Fui em Guarapari, meu amor, mas vamos sair mais cedo pra gente... Não, mas você não foi, achei que saiu na ida Fui em Guarapari, ah, não, na ida, não, pô Ele chegou aqui, eu vou trocar Não, eu tô gravando aqui Ai! Tem problema nenhum não, eu tô jogando e gravando Proteger minha pedrinha aqui Segurar a casa de F4 Ele pode trocar aqui, sem problema, ó F6 é 5 Mas ele saiu com a peça atrasada também, tudo bem Por enquanto Vou jogar aqui, esse é 3 e D4 Se ele der mole, eu tô dando balãozinho e parando em A7 Aí, ó, vacilou, tá vendo? É vacilozinho de quem não tá vendo a partida Coisa assim, que você vai aprendendo com um pouquinho de tempo, entendeu? Ele armou aqui pra fazer uma troca, mas... Perdeu peça E aí, quando perde peça, é complicado Já vou proteger aqui novamente, ele pode até trocar também Tirar minha peça aqui da casa de F4 Eu gosto de montar uma estrutura chamada L Isso aí eu vou mostrar pra vocês ainda Aí, trocou bem, tá? Trocou bem Aí, aqui agora ele pode até trocar novamente, mas eu vou... Se ele trocar, eu vou vir aqui pra trocar também Eu vou vir aqui que eu digo, é um F2 Eu acho que eu já vou logo, tá? Eu já vou logo aqui jogar, é um F2 Que aí, se ele trocar, eu troco de uma vez Se ele não trocar, eu jogo de F2 para G3, aí ele não troca mais Aí, ele trocou e eu troco também, entendeu? Porque eu não vou deixar ele ficar dominando a casa de F4 aqui, ó Eu vou trocar também Quando a gente não domina muito a questão de cálculo A gente tem que dominar a questão teórica Então, aqui, ó Eu nem precisei calcular muito O meu negócio é segurar aqui a casa de F4 Entendeu? Já vou aqui Casa de F4, casa forte Aí, agora Se eu jogo, ele vem Quando eu saio, ele entra na coxa Então, aqui eu posso desenvolver O G1, F2 Para não dar peça para ele Eu até ganharia ainda Quando ele toma, eu vou para a Dama Ele fica no porco, mas Para não dar mole nenhum, né? Aí, ó Tá trocando E aí, quando ele troca Aí, agora eu seguro aqui E pronto Acaba a partida Porque eu já vou Ele tem que sair com a peça E eu faço Dama É isso É isso É isso É isso É isso Tchau Tchau Obrigado.